O governo do PSDB faz gestão para levar escola, saúde, asfalto e oportunidade de emprego para todas as cidades do Estado. As pessoas, Rindo, querem resultado para a vida delas. É isso mesmo, Beto. E esse é o nosso compromisso. Fazer a política pública chegar até as pessoas e sem deixar ninguém para trás. Tamo junto, Beto. Beijo, Rindo. Tchau.